Isso sempre aconteceu e não é de hoje, mas desde o começo do ano, com a eleição do Bolsonaro, ataques a grupos acêntricos vêm percorrendo toda a sociedade e nas universidades por consequência. Pichações são comuns nos banheiros de universidades, públicas e privadas. Você já deve ter visto poesias, piadas, assinaturas e até declarações de amor nas portas do box. Agora, as pichações mudaram um pouco de figura. Pichações nazistas, como as encontradas nos banheiros da Unesp Bauru, no começo de maio, são cada vez mais encontradas e denunciadas pelos alunos nessas universidades. Só em Bauru, esses ataques acontecem há mais de quatro anos. Em 2015, frases nazistas, racistas e homofóbicas foram direcionadas a estudantes e professores do campus. Já em 2016, uma suástica foi desenhada num cartaz que era contra o racismo. Dessa vez, além das frases nazistas, os pichos enalteciam os assassinatos ocorridos em Suzano, bem como ameaçava toda a diversidade dentro da universidade. Eu sou a Bola de Alves, estudante de História da Unesp, e hoje eu estou aqui em Bauru para conversar com professores e estudantes e ver o que eles pensam sobre isso. Não é só porque nós não acolhemos, não devemos acolher, mas é crime isso, crime contra a humanidade, qualquer apologia de ódio, de racismo, de violência. A defesa do nazifascismo não é um ponto de vista diferente. É a violação do Estado Democrático de Direito. Há um processo silencioso na universidade. As políticas de cotas, elas começam a trazer para a universidade, além dos alunos participados, os alunos das escolas públicas. E isso desestabiliza o formato da universidade. Os coletivos são uma tentativa de articulação desses grupos na universidade. O coletivo Negro Quimpa, hoje, ele é um coletivo de proteção. A gente tem que saber que existem essas pessoas aqui dentro, sabe? A gente não pode ignorar e achar que estamos num mar de rosas, onde as pessoas são desconsumidas, onde a pessoa que te abraça e fala e você é demais, ela realmente acha que você é demais, sabe? Desde o surgimento do coletivo Negro Quimpa, no final de 2013, pichações com teor racista têm se tornado mais frequentes dentro do campus. Os grupos não atualizados dentro dessa realidade, que querem preservar uma universidade que já não existe mais, incapacitados de vir para a esfera pública e fazer o debate teórico sobre a questão da desigualdade, da questão do racismo. Vão para os banheiros e fazem essas pichações. Para os estudantes, não é só uma expressão de ódio. É também uma ameaça à permanência dentro da universidade. Aquilo foi escrito por uma pessoa, mas abrange muito mais, sabe? A gente não pode ser ignorante e muito menos ingênuo de achar que aquilo foi apenas uma pessoa. E principalmente na atual situação. Durante esse tempo, as respostas da Unesp têm sido pontuais por meio de notas de repúdio. Em 2017, foi criado o GT de Prevenção à Violência. Em 2018, elaborado o programa Educando para a Diversidade, como forma de fomentar a discussão na universidade. Entretanto, ainda falha nos mecanismos que garantam a segurança dos estudantes em cada unidade. Fizemos um boletim de ocorrência, criamos uma comissão interna para avaliar, temos imagens. Nós não podemos fazer com que a universidade seja um espaço da manifestação da intolerância não racional. Ao mesmo tempo que a gente tem um grande número de produções falando sobre pessoas pretas, sobre mulheres, sobre LGBTs, a gente ainda tem uma parcela muito conservadora da sociedade que está aqui dentro. O problema não é ser contrário a projetos. O problema não está no âmbito da racionalidade científica, do debate racional, do debate civilizado. Então tudo isso pode chegar a um resultado que esperamos que chegue, que não só pegue quem fez isso, mas também possa inibir futuras pessoas que tenham algum tipo de comportamento nesse sentido. Não faz nem 20 anos que a lei de cotas foi aprovada, então a gente ainda tem um processo de criação de conhecimento muito conservador. O espaço acadêmico que ele seja contaminado pelo medo, pela cultura do ódio, pela falta de debate, ele perde o seu sentido criativo, disruptivo, inovador, transformador. Até agora ninguém foi identificado ou punido. Tchau. Tchau, tchau.